Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. Os 300 mil reais captados via Lei Rouanet pelo ator José de Abreu terão que ser devolvidos ao Ministério da Cultura. A informação foi publicada via portaria da pasta no Diário Oficial. A quantia foi usada na turnê do espetáculo Falazé, que segundo investigações da pasta, foi organizado por empresas supostamente fantasmas no município de Ribonito. Há algumas semanas, de acordo com o deputado Sostenes Cavalcante, o ator apresentou os documentos fraudados das empresas Bravix, Manial e Gerão Duarte, todas atuando como produções artísticas e cinematográficas limitada, com a mesma caligrafia e números de série incompatíveis com a data. Com isso, José de Abreu caiu na malha fina do Ministério da Cultura, que detectou regularidades na prestação de contas de recursos incentivados para vários projetos. Ao todo, 11 projetos realizados via lei Rouanet tiveram a prestação de contas reprovadas. No total, os proponentes terão que devolver cerca de 4,7 milhões de reais. A Orquestra Sinfônica Brasileira também está na lista e terá que devolver 2 milhões de reais. Foi liberado pela Receita Federal a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, referente aos exercícios de 2008 a 2018. As restituições residuais para 77.749 contribuintes serão realizadas no dia 15 de março via crédito bancário, totalizando o valor de 220 milhões de reais. Deste total, mais de 112,5 milhões são para contribuintes com preferência no recebimento. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. Por decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, está suspensa a comercialização de 46 planos de saúde de 13 operadoras. A medida anunciada pela agência é temporária e acompanha os resultados trimestrais do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que monitora o desempenho do setor. A mesma avaliação permitiu a retomada da venda de sete planos de saúde de duas operadoras que haviam sido suspensos anteriormente. Segundo a ANS, a suspensão temporária se deu em função de reclamações sobre a cobertura assistencial, prazo máximo de atendimento e rede de atendimento, entre outras reclamações. A agência informou também que os planos suspensos só podem voltar a ser comercializados quando forem comprovadas as melhorias. E o Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias você confere logo mais na segunda edição do Boletim TV Universo. Até lá!